Olá pessoal, são quase 18 horas, encerrou agora a votação aqui na sessão virtual da Assembleia Legislativa. Por 31 votos contra 19, o governo alcançou o seu objetivo de cobrar mais previdência dos policiais militares e bombeiros militares aqui do estado do Rio Grande do Sul. A nossa emenda conjunta com a bancada do PSOL, infelizmente, foi derrotada e, dessa forma, repetindo o sacrifício que o governo provocou aos servidores civis, cobrando mais de aposentados do magistério e outras categorias, por exemplo, agora ele conseguiu esse intento com a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros. O resultado disso serão milhares de ações na Justiça e um desestímulo ainda maior para quem está se expondo na linha de frente contra o crime em plena pandemia ou que já está na reserva ou sendo pensionista. Vamos continuar na luta defendendo plano de carreira e outras bandeiras importantes para quem faz a segurança pública e os servidores como um todo. Jefferson Fernandes, deputado estadual. Seguimos em luta. Então, vamos lá. Vamos lá.